Música 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 O que você faz? Estou amucidade em casa ama já queixaste Os mana não me deixei uma foia Com cinema gigante, morena e morena E ai ei 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 E eu como se sente Me xarei maleita dores hvis top E ai ei 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 E eu como se joga Comidades tes vivotas Nos tuque é quem wrap E ai ei ai ei ei E eu como se sente Me xarei maleita doresope A CIDADE NO BRASIL A saudade da gente Do quarto Rota no fervor De saudade Da quinta da vanguarda Da citada malvada Gostocinha demais Saudade da vanguarda Da gente fala No intercente Rota, 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 rota Rota, 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 rota E ai, 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 ai O nosso mundo se feita O nosso cadê com a reina No leitinho do seu prazo Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga O meu nome de mi de Costa Onde quem éiti Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Tucao da carema Que actua no Silicon Onde quem éotou você vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga O meu nome de mi de Costa Onde quem éotinho Ai, 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 ai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos ver mais um som novo ai O quapita da b.* Pulta q farо Puta que pariu, é um refrão É um palavrão que vai virar música Vamos segurar a planilha da batera Aí, senhoras e senhores O senhor está lá O senhor é o alvinho Alvinho da cidade A reserva do novo Maravilha Se ouve nada Onde eu sei o amor Eu sei o que me reconhecer Eu sei que de repente o amor Eu sei que é o alvinho Eu sei que ele te deram Onde eu sei o que me reconhecer Vai eu ir Onde eu sei o que me reconhecer Onde eu sei o que me reconhecer Onde eu sei o que me reconhecer Me dá perdido o tempo Deste momento Precisa pensar Mas como você passar E morarás Desde tempo que perdi Eu vou dar o que pare Eu não sei como o meu coração vai agitar Só me imaginar E aqui tem outro outro plano no meu lugar Muda-me, valeu É tão difícil eu não consigo acreditar E o corinho vai tocar E o corinho vai tocar Eu não sei como o meu coração vai agitar E aqui tem outro outro plano no meu lugar Muda-me, valeu É tão difícil eu não consigo acreditar E o corinho vai tocar E aí, o corinho vai ouvir, ó Eu falo pra te enganar Te arrasto com o escurinho E faço você gamar Na minha cabeça Tudo que virou Me chama de sapatinho Me chama de sapatinho Me pega de pato Me assento Me faz dançar, baby Me faz dançar, baby Me pega de pato Me faz dançar, baby Me chama de sapatinho Me chama de sapatinho Me chama de sapatinho E assim tu me faz dançar, baby Me faz dançar, baby Me pega de pato Me cima joint Me pega de pato Me massacre te dedicar Me dark E assim tu me faz dançar, baby Me faz dançar, baby Me chama de sapatinho É que eu não sei falar de amor, eu falo pra sempre dar um carro Todo mundo correu, que uma sombra me agrada E nessa parede, pode ouvir o louco, que chama de amor E nessa parede, pode ouvir o louco, que chama de amor E assim tu me faz gozar, bebê Tu me faz gozar, bebê E pega de quatro, entende o jeitinho Justo de algum lado, em outro em mim E assim tu me faz gozar, bebê Tu me faz gozar, bebê E pega de quatro, entende o jeitinho 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 E assim tu me faz gozar, bebê E assim tu me faz gozar, bebê Tu me faz gozar, bebê Que é a do quadro, que é o de gentil De noite a louca da cor, de noite a bebê E assim como o que faz não se arrepender O que faz não se arrepender Tchau 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 Tchau, tchau.